Como que se soluciona, como que Nova York solucionou esse problema das fiações expostas das redes de utilidade, né? Rede de utilidade de toda a rede de serviços públicos. Foi criada as redes quinterrâneas, que foi também a mesma questão optada por Paris. Mas todos os sistemas de serviços públicos passaram a compor uma rede integrada, uma rede então única, em que era possível passar água, energia, telefonia. E todos os serviços que viessem a ser naquela época, em 1890, 1960, não havia todos os serviços. Mas já com uma previsão de espaço para isso. Pode passar. No Brasil, hoje, a gente aponta com sistemas também nacionais de integração de concessionárias. Que permitem a convivência pacífica entre todas essas redes de serviços públicos. Água, luz, régua, fregás, fibra ótica. Em áreas que permitam também a convivência pacífica contra o serviço público, que é a alimentação. Tão essencial quanto todos os outros. Uma rede locada no meio do leito carroçado, por exemplo, que é o meio da rua, permite uma carbonização de excelente qualidade. E isso, né, a gente já tem com a alternativa brasileira. Pode passar. Nova York, então, aquela imagem de 1890. E uma imagem de hoje, né, com a... A reorganização, com toda uma política de... Melhoria da qualidade de vida do cidadão. E lá eles desenvolveram um programa que se chama One Million Trees, né, um milhão de árvores. E tentando espalhar a vegetação por todas as áreas da cidade. De maneira a que se levasse... Se distribuísse essa vegetação de maneira equitativa, né, e tentasse levar vegetação também para bairros que não... Que houvesse carência. Pode passar, Fernando. E a nossa realidade, né. Em 2014, o que a gente faz com a nossa arborização para sustentar um sistema obsoleto de distribuição de energia? Então, nós matamos nossas árvores por podas inadequadas, por podas constantes. Aqui, no caso, são dois eletrines de campinas que foram... É que morreram, não tiveram a vida abreviada por essa poda constante que foram percebendo ao longo da vida. Pode passar, Fernando. Mesmo, eles chamam esse sistema de rede ecológica de energia. Rede ecológica porque ela usa menos espaço entre os cabos. E entre os cabos são cobertos por polímeros. E esse... A rede primária, ela é com esse polímero. E a rede secundária, ela é trançada e isolada. Mesmo que a arborização cresça diretamente sobre essa afiação secundária, ela não exerce influência. E aqui na primária, ela só tem alguma influência negativa de curto se esse polímero se romper. Qual que ele vai se romper? Se houver um choque muito grande, constante, que leve ao desgaste desse material. Ele é um material também de segurança. Não seria necessário uma poda, podas nesse nível, que comprometam a estabilidade, a configuração, o formato da árvore. O que a gente nota aqui? O desequilíbrio total e uma possível área de rompimento da madeira. Se houver um vento forte, essa copa vai entrar em choque, em atrito. E a área potencial de quebra é a área próxima aos campos. E isso é um tremendo serviço que prestava pela manutenção do sistema de energia. Pode passar. Então, outras questões que estão bastante, infelizmente, aparentes em campinas. O corte desenfriado de árvores, podas, completamente desrespeitando a configuração e o formato da árvore. Então, gerando problemas para essa árvore, mesmo para a população. E a questão, depois de todo esse maltratamento ao longo da vida, é lógico que a árvore, com o maltratamento ao longo da vida, ela ainda reflete com fatores positivos para nós. Para uma árvore cair, nós temos que investigar todos os fatores que levaram a queda dela. Por exemplo, nesse caso. Ah não, caiu a árvore. Mas quando você olha ao lado dela, vê uma reforma de calçada e todo o sistema radicular atrofiado e contado, é lógico, a correlação está até intrínseca. Qual é a causa? Uma raiz mal desenvolvida e extirpada, ela vai diminuir a estruturação da árvore, vai diminuir a sustentação dela, afetando a estabilidade e acabando na queda. Pode passar por aí. Uma outra questão, né? E assim, a gente pode ajudar, né? A questão da argolização, ela precisa, é um ser vivo, ela não é um poste, né? Infelizmente ela pode ser tratada como um equipamento, um material, um cimento, uma pedra, entendeu? A árvore é um ser vivo e todo ser vivo tem suas necessidades. Qual é a necessidade básica dela? A árvore é um cliente e se usa. Se nós não fornecermos um canteiro em dimensões adequadas, ela vai refletir em o quê? Em estresse direto. Ela estoura a calçada porque ela não está tendo a sustentação adequada e ela quer sobreviver. Então, nesse desespero vegetal, ela vai procurar que as suas raízes cresçam mais e grossam para tentar desobstruir esse impedimento de chegada de água e nutrientes para ela. Pode passar, Fernando. Como que a gente soluciona? Então, temos canteiros em tamanho generoso, adequado, para que ela consiga se sustentar. A ideia também, por exemplo, de manter uma forração local. Em uma floresta, a árvore tem um ciclo de nutrientes. O que é um ciclo de nutrientes? Caem as folhas, caem os canos, eles ficam sobre o solo. Esse material é composto, retorna nutrientes para as árvores. Como que a gente pode fazer isso? No caso, utilizando uma espécie guinosa. Que é uma espécie que tira o nitrogênio do ar, faz o trabalho em conjunto com uma bactéria fixadora de nitrogênio, forra essa área do canteiro, impedindo a erosão e mantendo o ar sempre adubado. Mantenha a área úmida, porque, por exemplo, se esse solo ficar exposto com sol, vento, recebe e mantendo também esteticamente adequado. Pode passar, Fernando. Essa é a espécie que a gente utiliza nos nossos plantios de grama amendoim, que é a espécie de leguminosa que eu comentei. É uma espécie nativa brasileira, de grande efeito ornamental e que, além de toda, de baixa manutenção e além de todas as vantagens, os benefícios da utilização dela, ela mantém a área coberta e evita a infestação por invasoras, por gramilhas, principalmente. Se ela ficar exposta, vai ser ocupada por plantas oportunistas, capim principalmente, e a presença dela impede isso. Pode passar, Fernando. O processo que está acontecendo nas nossas cidades é a redução do corte da arborização pela questão da fiação, ou o uso de arbusto, ou a não-arborização. Então, o poder público, com todo esse processo que o Marco deu uma pincelada, que é um processo muito mais complexo, de perda da cidadania, a própria questão técnica também, os técnicos da área, os sujeiros agrônicos, florestais, biólogos, que tinham uma formação sólida, uma formação que visava a qualidade de vida das pessoas, foram também atequizados por cartilhas de arborização das próprias empresas de energia. E o que elas pregam? A preservação dos sistemas sem ter investimentos. Como que se faz isso? Reduzindo o corte da arborização, só que com consequência direta da qualidade de vida das pessoas. Então, a questão de estar trazendo aqui é para também ter a consciência desse processo e o que o cidadão pode fazer também para exigir é uma prestação de serviço. Se outras cidades mundiais que a gente vai ver para frente conseguiram evoluir e o próprio Brasil também tinha uma condição bastante produtiva, bastante próspera com relação à arborização, por que que hoje as nossas cidades são tão feias dessa maneira? E por que a qualidade de vida das pessoas foi tão afetada? Pode passar, Fernando. A questão da comparação. Uma árvore em comparação a um arbusto. Um arbusto, por definição técnica, é um vegetal lenhoso ou semilenhoso que ramifica desde a base e a árvore forma um fústio único e produzindo uma, elevando essa projeção de pótulo. Olha a diferença da projeção dos dois vegetais. Pode passar. A contribuição de alameiras. Como isso fica desequilibrado em um lado da rua só com um arbusto, outro sem? A contribuição que uma árvore apenas causa. Agora, o que um arbusto traz, né? Ele é nem sofrer. Pode passar, Fernando. A questão também da... Se alerga a questão da segurança, né? O uso de arbustos e espécies de pequeno porte, ela impacta diretamente também na segurança do cidadão. O arbusto, ele cria bloqueios visuais. Ele impede a passagem de pedestres. E ele impede também a passagem dos cores de luz da iluminação pública. Ao contrário da árvore, que trabalhada adequadamente, conduzida, em conjunto com o sistema de energia de iluminação rebaixada, é o mais lógico. Porque você não compere isso também com a área de copa dela. E já o arbusto, você não tem nem como fazer isso. Ele não tem área de moda, não tem área de condução. Pode passar. Alguns dos problemas da organização urbana nacional. A falta de planejamento urbano e de políticas públicas voltadas para o tempo. A arborização ser tratada como uma rede fundamental de infraestrutura, assim como a rede de água, de luz, de fibra ótica, etc. Com influência na qualidade de vida e economia do município. Carência do quadro técnico e sucateamento dos órgãos de arborização. O quadro técnico, quando ele é capacitado, é extremamente sobrecarregado. Então, uma cidade como Campinas, com um, dois técnicos. Um técnico muito médio, que não há conta também da arborização. A questão da efetiva fiscalização, visando o cumprimento das legislações federais, estaduais e municipais, não é falta de lei que nós temos. É falta do cumprimento delas. E o cumprimento, desde a de cima até embaixo. De baixo para cima, de cima para baixo. A questão do cidadão comum também agir de acordo com a lei. E a questão do poder público também agir de acordo com a lei e exigir também o cumprimento dela. Necessidade de regulamentação quanto ao uso e parcelamento do subsolo. O subsolo é totalmente desregulado. Qualquer empresa perfura, usa, então você vai plantar, você vai ver que tem uma rede de água embaixo. No outro tem a de gás. Então, sem um estudo e uma compatibilização entre todas as estruturas que se necessitam. A questão do domínio da arborização para os concessionários de energia e serviços. A questão da cartilha que eu falei para vocês. A questão de muitos municípios, principalmente pequenos, transmitirem a questão da responsabilidade da arborização urbana para as empresas de energia. Quando aconteceu isso, a derrubada da arborização se acentuou. Pode passar por dentro. Em Campinas, em específico, aqui no Alvaro Pumbuí, a gente teve um problema. Que foi a penetração de uma rede de utilidades na arborização propriamente estabelecida. Que foi a rede de gás. A Congas entrou em 2007, 2008. E a área optada para o estabelecimento da rede dela foi sob as raízes. Essa árvore foi diretamente afetada. Pode passar, Fernando. E acabou sendo prejudicada. Houve um processo de acelerado a decomposição das raízes, de desequilíbrio dela. Ela caiu em cima desse automóvel. A pessoa só não morreu porque ela escutou o estalar da árvore. E ele acelerou o carro. Pegou, como a gente pode ver aí, pegou a traseira do carro. Então, quais as consequências? Eu estava falando para vocês, a árvore nunca cai sem uma motivação. Então, para chegar nesse estado e ir para a agricultura, ela existe para tratar efetivamente e eficientemente a arborização. Assim como a gente vai ao médico, a arborização é tratada pelo agônomo, pelo florestal e pelo biólogo. Para chegar a um estágio de queda, de destruição, é porque ela foi desassistida por toda a sua vida. Pode passar. Não, deixa eu ver se fosse boa.